Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O embaixador Roberto Azevedo foi reconduzido ao cargo de diretor-geral da OMC, a Organização Mundial do Comércio. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Mara Knup. O presidente Michel Temer parabenizou nas redes sociais o embaixador Roberto Azevedo pela recondução ao cargo de diretor-geral da OMC, a Organização Mundial do Comércio. O presidente desejou ainda felicidades e êxitos. O brasileiro, que é o atual ocupante do cargo, teve sua recondução aprovada nesta terça-feira pelo Conselho Geral da OMC. O governo brasileiro apoiou a recondução de Azevedo, reconhecendo sua importante contribuição para o fortalecimento do sistema multilateral de comércio. Entre os principais avanços alcançados, sob a direção do brasileiro, estão a conclusão da negociação do Acordo de Facilitação de Comércio, o entendimento sobre o fim dos subsídios à exportação de produtos agrícolas e o protocolo de emenda ao Acordo de TRIPS, que facilita o acesso de países em desenvolvimento a medicamentos essenciais. Roberta Azevedo terá quatro anos de mandato a contar a partir de 1º de setembro de 2017. E aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer segue sem compromissos oficiais na agenda. Mara Kenupi, de Brasília. E já estão abertas as inscrições para a 13ª Olimpíada Brasileira de Matemática. Podem participar estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas e particulares. Quem tem mais informações para a gente é o repórter José Luiz Filho, lá da nossa redação em São Paulo. José, mais uma vez, bom dia para você. Olá, Leandro. Bom dia mais uma vez. A partir desta edição, a UBMEP será integrada à Olimpíada Brasileira de Matemática, UBM. Isso deve aumentar o número de participantes na competição, que é considerada a maior Olimpíada estudantil do mundo. Em 2016, foram 17,8 milhões de inscritos. E para quem sonha em participar, mas tem aquela insegurança, acha que a prova pode ser muito difícil só para experts em matemática, Vai aí um alento. O diretor do IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Cláudio Landim, que também é coordenador nacional da UBMEP, diz para esses estudantes ficarem tranquilos. Segundo ele, essa Olimpíada é concebida não para alunos que conheçam a matemática, mas sim para despertar o interesse dos estudantes e mostrar que a matemática é muito mais ampla do que é lecionado, é ensinado na escola. A prova é concebida de modo que o aluno possa resolver as questões sem saber muita matemática, só com um pouco de lógica, raciocínio e criatividade. As provas são divididas em três níveis, levando em consideração o currículo escolar. São duas fases de competição. A primeira etapa será realizada em 6 de junho e a segunda em 16 de setembro. A premiação será separada para as escolas públicas e privadas. Na última edição, 99,6% dos municípios brasileiros e 47 mil escolas foram representadas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E para esta edição, as participações devem ser formalizadas pelas instituições de ensino até o dia 31 de março, no endereço eletrônico da Olimpíada, que é o www.obmep.org.br. Está aparecendo aí na sua tela. É isso então, Leandro. Volto com você aí em Brasília. Tá ok, Zé. Obrigado pelas suas informações aí de São Paulo. Agora uma informação importante para quem tem algum assunto para resolver nas agências bancárias. Nesta volta do feriadão, as agências bancárias reabrem a partir do meio-dia. As contas que venceram durante o carnaval, como a conta de água, energia e telefone, por exemplo, podem ser pagas nesta quarta-feira sem um acréscimo de juros. Falando agora de agricultura, o número de propriedades rurais que plantam alimentos orgânicos no Brasil mais que dobrou entre 2013 e 2016. O avanço desse tipo de agricultura traz benefícios para a saúde da população e também para o bolso dos pequenos agricultores. No sítio de Ceilândia, a batata doce está pronta para colheita. Nascido e criado na roça, seu Valdir começou a plantar orgânicos há 10 anos. Esse tipo de cultivo não utiliza agrotóxicos, hormônios, drogas veterinárias, adubos químicos, antibióticos ou transgênicos em nenhuma fase da produção. Na terra, a gente mudou todo o sistema de plantar. A gente cortou toda a química, todo o produto de agrotóxico e começou a mexer com todos os produtos naturais. Para garantir a qualidade dos alimentos, seu Valdir está sempre atento ao manejo da propriedade. Hoje, o que ele produz vai para a mesa da família e também sustenta a casa. Aqui, por exemplo, além dos produtos serem orgânicos, Valdir investiu na agrofloresta. O agricultor vende seus alimentos em diferentes feiras do Distrito Federal e também comercializa parte da produção para o governo federal por meio do programa de aquisição de alimentos. São cerca de 10 toneladas de orgânicos produzidos por ano. De 2013 a 2016, o número de unidades de alimentos orgânicos plantados em solo brasileiro pulou de 6,7 milhões de unidades para 15,7 milhões de unidades. O Sudeste fica em primeiro lugar na produção dos orgânicos, com 333 mil hectares de área e 2.729 produtores cadastrados, seguido das regiões Norte, com 158 mil hectares, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. O governo tem um plano, um plano nacional de agroecologia e produção orgânica, que é o Planapo. E, além disso, os financiamentos do Pronaf, eles têm condições diferenciadas para a produção orgânica e agroecológica. No final das contas, é uma produção mais barata para o consumidor e para o país. Porque é melhor você gastar um pouco mais com um alimento melhor do que gastar depois com remédio, com hospitais. Imagina todo esse custo para a pessoa e para a estrutura pública que tem que oferecer todo esse investimento na área de saúde. Hoje, cerca de 75% dos produtores cadastrados no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos são agricultores familiares. O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica do governo federal tem como objetivo fortalecer esse tipo de produção no país. É saúde pura, é natureza. Quem começa ganhando nessa coisa toda é a própria família que produz orgânico. Se o ser humano tiver bem consciência, ele começa a esquecer. O nome já diz, gente, veneno, agrotóxico, é mata, é ruim, causa mal, dá doença, dá câncer. Então, orgânico é saúde, é vida. Música E nós ficamos por aqui e voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Música Música